Fala, combatente! Tudo bem com você? Aqui é o Tenente Tiago Henrique e eu vou fazer um vídeo aqui pra te dar o bisu de como fazer a sua inscrição no concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que começou hoje. As inscrições começaram hoje, dia 7 de fevereiro, e elas vão até o dia 23 de maio. Então você tem um período aí bem grande pra fazer a sua inscrição, mas faz o quanto antes, tá? De repente não precisa sair correndo pra fazer hoje, mas não deixa pra última hora, tá? Então tá aí na sua tela aparecendo pra você. Você tem que ir no site da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, tá bom? Então você vai lá no site da SpaceX, você vai clicar aqui, tá vendo? Estão abertas as inscrições. Cliquei aqui, você vai vir aqui, ó, faça sua inscrição. Vai clicar aqui também, muito simples. Aí o que acontece? Você não tem ainda, provavelmente, um CPF em sua senha. Então você vai clicar aqui, ó, nova inscrição. Ou vai clicar aqui, ó, clique aqui para inscrever-se. Vou clicar aqui em nova inscrição. E vai aparecer isso aqui, ó, para eu colocar meus dados. Eu vou colocar aqui o João Elite 1000 Insano da Silva, tá? Vou colocar aqui um CPF bisurado, tá certo? Que logicamente não é o meu CPF, porque eu peguei aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, CPF bisurado. Vou colocar aqui uma identidade, tá? Qualquer, também não é a minha, né? Eu coloquei tudo isso aqui pra facilitar a nossa vida, né? Então aqui, ó, vou colocar aqui o nome da minha mãe, vai ser a Maria, Maria, né? Vou colocar aqui, ó, o meu estado, então Pernambuco, onde eu nasci. Nasci lá em Caruaru. Cadê? Caruaru, Caruaru, Caruaru. Não tá aparecendo Caruaru aqui. Ah, porque tá Piauí aqui, né? E não vai aparecer mesmo não, né? Então vamos lá. Caruaru aqui. Cadê? Cadê? Pronto. Pronto, e-mail. Eu vou colocar o meio e-mail mesmo, né? Senha forte, eu vou pegar aqui, ó, aqui ele me sugere mesmo, tá? Que é uma senha insana. Vou pegar um CEP aqui, vou colocar, ok, opa, então você vai colocar todos os seus dados aqui, né? Qual o nome da rua, rua, tal, número, tal, completo. Você vai colocar, logicamente, com os seus dados, né? Então, Pernambuco, cidade, Agrestina, bairro, tal, tá? Você vai colocar o seu telefone aqui também, tá certo? Então eu coloquei o bairro aqui. Você vai colocar aqui o seu telefone. Então aqui, ó, vou colocar um telefone qualquer. Aí, beleza. Origem escolar. De onde que você vem? Você vem de um colégio público, de um colégio privado, de um colégio militar. Então eu vim aqui, ó, de um colégio privado, tá? Situação do militar. Então, situação militar do candidato. Você é militar da ativa? A maioria de vocês não são, né? Se você for, você vai colocar aqui. Se você não é, não é militar. Situação do pai ou mãe do candidato. Então, algum dos dois se enquadra nisso aqui? É militar? Não é militar, no caso, tá bom? Aí aqui, importante, ó. Declaro que não participarei das cotas. Declaro que sou negro. Você aqui vai decidir se você quer concorrer às vagas destinadas aos cotistas ou não. Então, por exemplo, eu colocaria aqui, ó. Declaro que não participarei do sistema de cotas. Porém, eu vou colocar aqui só pra que você veja o que acontece, né? Ele mostra aqui, né, algumas informações que você tá ciente, que você vai passar por uma verificação de veracidade disso, que é a heteroidentificação, tá bom? Então, importante isso aqui. Vou colocar aqui, ó. A partir de agora, eu sou um candidato que concorre às vagas dos cotistas, tá bom? Aí aqui também é importante. Onde eu quero fazer a prova? E aqui tem todas as opções, tá bom? Tem todas as opções. Por exemplo, eu quero fazer a prova lá no Rio de Janeiro. Então, no estado do Rio de Janeiro, quais os locais que tem, ó? Tem três locais, tá? Niterói, Resende e Rio de Janeiro, capital. Tá, Espírito Santo. Então, aqui, ó. Vila Velha. Então, eu vou fazer lá em Vila Velha. Beleza, vou confirmar aqui. Uma vez que eu confirmei, eu vou colocar aqui, ó. Né? Ele vai vir aqui e vai falar. Declaro que sou negro, ok? Estou ciente que vou fazer a prova nessa cidade. Então, estou ciente. Ok. Sem problema algum. Tá bom? Então, o que acontece? Ele deu um errinho aqui porque esse e-mail eu já estava utilizando. Então, eu vou só colocar outro e-mail aqui, ó. Vou colocar outro e-mail aqui. Tá certo? Pronto. Deu esse erro. Pá. Confirmei. Pronto. Agora, ele já vem aqui para essa página, que é a página do candidato João Elite Mil Insano da Silva, né? Então, aqui, eu tenho todos os dados. Tenente, eu quero mudar algum dado. Eu errei alguma coisa. Não tem problema. Você pode vir aqui durante o período de inscrições e editar os seus dados. Tá vendo? Você pode mudar aqui. Ah, eu errei meu nome. Eu sou bisonho. Ah, eu errei qualquer coisa. Ah, eu não quero mais concorrer aos cotistas. Você pode mudar aqui sem problema algum. Tá bom? Então, isso é importante você saber. E outra coisa que você... Para que você possa efetivamente estar inscrito, você tem que fazer o pagamento da inscrição. Então, você vem aqui em gerar boleto. Tá vendo? Então, você vai gerar o seu boleto aqui. Gerar o seu boleto para que você possa pagar a sua inscrição. Nesse caso aqui, o CPF não deu certo porque eu usei um CPF qualquer, um CPF com números aleatórios. Mas vai aparecer aqui, para que você possa gerar o seu boleto e aí você vai poder salvar ele, imprimir e tudo mais. Beleza? Aqui só não apareceu por conta que eu utilizei um CPF qualquer. Tá bom? Se você quiser solicitar a sua isenção, é aqui, solicitar a isenção. Aí você vai colocar aqui em qual das opções você se enquadra. Por exemplo, eu sou membro de família de baixa renda. Então, você vai clicar aqui e você vai enviar a sua solicitação. E aí, a solicitação de isenção estará disponível até o dia 11 de março. E aí, ele coloca aqui as informações de cada uma das isenções. Nesse caso aqui, você tem que enviar a documentação comprovando que você é de família de baixa renda mesmo. Tá bom? Isso a gente explicou para vocês lá quando a gente fez a análise do digital. No caso, a gente se aprofundar nisso aqui. Mas está aqui como que você solicita a sua isenção. Então, eu poderia enviar a solicitação aqui. Tá bom? E aí, era só seguir as recomendações. Importante aqui também, tem o e-mail para você entrar em contato, caso você tenha alguma dúvida. O e-mail para você enviar a documentação da isenção, está aqui embaixo. Tá vendo? Importante também. E o telefone, que você também pode ligar lá para a SPSEC. Lembrando que você tem que ter paciência, porque às vezes você vai ligar e não vai ser atendido na hora, vai estar ocupada, porque tem muito candidato ligando. Tá bom? Então, importante aqui para que você possa entrar em contato com a SPSEC, se for o caso. Tá bom? E aí, eu te faço um convite, guerreiro. Um convite para que você se prepare para o concurso da SPSEC com a tropa Elite 1000. Então, vou colocar aqui para você. Primeiro link aí da descrição, você pode entrar na nossa página aqui, onde você vai ver como que funciona o nosso curso. curso, inclusive, é o primeiro lugar do concurso da SPSEC e o primeiro lugar do concurso da ESA do ano passado, estudaram com o Elite 1000. Nós tivemos aí 72 aprovados do concurso na SPSEC e 187 na ESA no ano passado. Você vai ver as informações do nosso curso, tá? Inclusive, eu vou mostrar aqui para você como que é o nosso curso. Tá vendo? Ele é todo divididozinho em módulos para você estudar. Depois de cada aula teórica, depois de cada aula teórica, você tem uma lista de exercícios para você fazer. Você tem aqui, tá vendo? 24 semanas bem separadinhos aqui, tudo redondo, organizado aqui para você. Nós temos também, no domingo, o treinamento físico para te orientar, para que você se prepare para o exame de aptidão física. Então, a gente te orienta nisso aí também. Então, o nosso curso é bem completo, pessoal. Então, aqui, as aulas ao vivo 2022, que já começaram, que são focadas na resolução de exercícios. Você tem acesso aqui a todas as aulas com os nossos professores, tá bom? Você tem também temas propostos de redação aqui, para que você escolha um tema desse, leia sobre ele e mande para a gente corrigir para você. Você tem 10 redações corrigidas no nosso curso. monitoria em matemática com o professor Baltar. Toda semana acontece uma monitoria através do Zoom. Tá vendo aqui, ó, que legal? Então, você pode aqui tirar suas dúvidas, conversar com o professor Baltar, né? Então, bem interessante aqui também. A gente sabe que matemática, além de ter um peso 2 no concurso da SPCX, é o calo aí de muita gente, né? Mentoria comigo, com o capitão Cacavo, com a sargento Saloto. Também uma reunião toda semana, ó, nessa reunião aqui que a gente fez no final do ano, com a presença do primeiro colocado, Felipe Giel, da SPCX. Com a presença aqui, ó, da Camila, que foi quinta colocada no concurso da SPCX, também foi nossa aluna. Tá? Então, você também tem essa mentoria, tá bom? E simulados, ó, simulado da SPCX, corrigido, simulado da ESA, da EA, da EAN, do Corpo de Fuzileiros Navais, mais diversas centenas de listas de exercícios aqui pra vocês poderem praticar. E além disso, ó, nem mostrei pra vocês, você tem as apostilas do curso em PDF aqui, ó, pra você baixar e imprimir, se você quiser, sem problema algum. Tá? Pra adquirir o nosso curso, é muito fácil, você vai no primeiro link aí da descrição, pode clicar aqui, ó, em Comece Agora, tá bom? Você vai ver aqui como é que funciona o nosso curso, você vai vir pra essa página, você vai colocar o cupom de desconto PREP2023, PREP2023, e vai garantir o seu desconto aqui, ó, lembrando que esse valor é pra dois anos de acesso ao curso completo. Então, você vai ver que estudando com a gente, tá? Se você dividir isso aqui, ó, em 12 de 69, são 69 reais que você vai pagar por dois anos, ou seja, praticamente o segundo ano, praticamente não, né? O segundo ano, caso você não seja aprovado de primeira, vai ser de graça pra você, você vai pagar aí, bem baratinho pra estudar com a gente, com um curso muito completo, lembrando que você tem 15 dias de garantia, caso você não goste de pedir o seu reembolso. Tá bom? Então, bisu aí pra vocês, como se inscrever no concurso TESPSEX, e também como você pode se tornar um aluno do Elite 1000. Tranquilo? Espero que esse vídeo tenha sido importante pra você, tenha te ajudado em algo que de repente você não sabia. Conta sempre com a gente, fé na missão, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.